Olá, como é que tá todo mundo aí? Tá todo mundo bem? Então hoje eu vim contar um pouco como é que tá o meu dia a dia, como é que tá ocorrer o meu trabalho, se eu tô trabalhando, se eu não tô. Então já aviso logo de primeiro que não tô trabalhando ainda, mas eu tô fazendo uma formação online. Aqui a maioria das formações feitas no IFP, que é como se fosse o nosso cine aí no Brasil mais ou menos, que você consegue trabalho, apoio, informações na parte do trabalho, informações renumerado. Então eu tô ganhando pra estudar, né? Cerca de 350 por mês. Uma formação de três meses que eu tô fazendo é o que tá me ajudando agora. Então, se você caiu agora de paraquedas nesse canal, meu nome é Yves Tom Rodrigues, sou viajante Manoara e tô aí morando em Portugal há quase dois anos, né? E no momento não tô a trabalhar. Tô mesmo só estudando e tô gostando bastante, né? Vivo eu e minha mãe e minha mãe que tá trabalhando no momento, né? A gente se ajuda bastante. Então, agora eu realmente já saí porque eu tava muito estressado no meu antigo trabalho e eu mandei cerca de 200 e poucos currículos. Só um ligou pra fazer entrevista, mas nenhum mais ligou. E isso já faz mais de duas semanas que eu fiquei tentando não conseguir pra vocês verem a situação aqui em Portugal como não está fácil, né? Situação de emprego não está fácil. Se você vem pra cá, tenta vir no máximo preparado porque a situação não tá fácil. Ainda mais com a documentação agora que eles fizeram agora com esse decreto, a tal da CPLP, o documento continua, tá com a data de vencimento lá vencida, mas é, tipo, tem um decreto, então muitas empresas não aceitam, infelizmente, né? Era pra aceitar, mas muitas pessoas não aceitam. Eu, em causa disso, parece que eu já estava prevendo há dois anos anos atrás, eu consegui pedir o Estatuto de Igualdade que me dá garantias a direitos como um cidadão português e eu consegui fazer o cartão do cidadão, então, de certa forma, eu tô mais tranquilo, esse meu cartão cidadão vale até o final de junho do ano que vem e isso me dá mais tranquilidade pra conseguir emprego e tal. E por que que ainda não estou trabalhando? Porque realmente estou fazendo essa formação, quero me qualificar em Portugal, cada vez mais crescer, desenvolver alguma coisa assim e, por enquanto, não decidir sair do trabalho. Claro que a gente precisa de dinheiro, né? Mas Deus vai abençoando, faça um currículo online ali, ajudo com alguma coisa ali, a gente vai fazendo, assim, as coisas que vão aparecendo, né? Então, de momento, eu tô mesmo só fazendo a formação e tô gostando bastante, é uma formação mais na área tecnológica, mais nessa área de informática e tô gostando bastante, né? Uma outra informação importante, gente, pra quem tem cartão cidadão, faça a tal da CMD. O que que é a CMD? Vocês já viram falar alguma vez? A CMD é nada mais que a chave móvel digital. Com a chave móvel digital, você tem acesso a todo o sistema do governo de Portugal. Você pode fazer um... abrir uma conta bancária, online, você pode pedir um documento online, isso te ajuda muito em todos os sentidos em Portugal. Então, você que é Cplp, você que tem um tipo de residência válido em Portugal, eu até indico, faça o cartão do cidadão e peça a chave móvel digital. Isso, nossa, eu tô adorando, eu tô há dois meses, quer dizer, eu tô há cerca de duas semanas com meu cartão cidadão, eu já mostrei no outro vídeo como é que eu fiz. E eu tô realmente adorando, tá? Já fez diferença, consegui abrir conta em banco, eu consegui abrir, fazer cartão de crédito sem, tá trabalhando e tal. E tá tudo a correr bem, graças a Deus. E quais são os planos do futuro? Ainda tô me planejando. Vai vir novidades ainda pra frente, ainda, né? Ainda não posso contar, mas vocês vão acompanhar, espero que vocês gostem dos planejamentos, né? E como é que eu me planejo? Pô, o cara tá desempregado, tá se planejando. Como é que ele tá vivendo aí? Como eu falei no início do vídeo, no momento minha mãe tá trabalhando, ela que tá conseguindo pagar as contas, né? Então, tô me planejando pro futuro. Eu, geralmente, eu tento usar o máximo de aplicação financeira. O que é que é isso? É aplicativo, pra ver como é que tá minha finança, quanto é que eu tenho hoje. Isso me ajuda a ter uma visão geral e poder fazer um planejamento, um planeamento, como ele chama aqui. Então, isso me ajuda muito a desenvolver e pensar no futuro, né? Geralmente, a gente tem que pensar no presente, né? Mas também poder pensar muito no futuro, no hoje e no anterior, no passado. Isso, todos os três ajudam a gente a desenvolver melhor a nossa vida, nosso pensamento, né? Então, assim, gente, basicamente minha situação é essa hoje. Então, ainda tô com alguns planejamentos pro futuro. Vou contando pra vocês no decorrer dos vídeos sequentes. Ainda vai demorar mais ou menos uns três meses aí, que eu vou contar pra vocês. Vocês vão ficar sabendo dos nossos planejamentos. Mas acompanhem sempre o vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Isso ajuda bastante o canal. Esse é um canal realmente novo, mas é um canal mais informativo, um canal de viagens, um canal de aventura. Tem uns vídeos pequenos, shorts, né? Vocês vão ver eu fazendo piada, brincadeira. Eu sou assim, uma pessoa totalmente mais tranquila. Gosto de brincar, eu gosto de falar algumas informações sérias e ajudar o povo, né? É isso aí, gente. Não esqueça de, então, se inscrever no canal, tá bem? Não esqueça de, então, se inscrever no canal, tá bem?